Gente, eu tenho uma super novidade que acabou de lançar aqui na Bioativos, que é a linha Specialist Detox. Letícia, conta pra gente desse babado novo. Então, o que está na moda, o que está no mundo fit, a BioStratos não... Ela está sempre antenada, sempre em busca de novidades, lançamentos. E assim, além do nosso corpo, nossos cabelos também precisam dar uma desintoxicada, né? Então, a BioStratos criou essa linha maravilhosa, a base de suco verde, damasco, vitaminas e castanhas. Gente, tudo de bom! Olha só aqui, como a Letícia falou, esse aqui é o primeiro a ser aplicado, que é o peeling. Adorei esse nome! Você já viu um shampoo peeling? Maravilhoso. Então, assim, o primeiro passo é esse pré-shampoo. Esse pré-shampoo, ele vai fazer um peeling. Você vai aplicar diretamente no couro cabeludo. Mais ou menos como a gente faz um peeling na pele, então esse vai ser no couro cabeludo. Pode massagear. São feitos esses grãozinhos de sementes de damasco escolhidas a dedo. Isso, selecionadas. Pra que dão realmente essa sensação de frescor, de limpeza, mas sem agredir o couro cabeludo. Sem fazer com que ele crie uma feridinha, mas que seja leve. E aí, duas vezes você pode passar no couro do cabelo, tá? Não é pra passar no fio. Só no couro cabeludo. Isso, só no couro cabeludo. Enxagou, não se preocupe que não vai ficar o farelinho da semente de damasco, nada. Vai só passar água que ele vai sair. E aí você pode usar com shampoo de uso diário, né? Isso que você pode estar utilizando todos os dias. Ele é um shampoo adstringente, mas ele não resseca os fios. Ele é adstringente, mas hidrata ao mesmo tempo. Então pode usar diariamente. E a máscara, que é a base também muito hidratante, tá? Ele é a base de castanhas. Então, assim, a castanha é super hidratante também. Então, além de reconstruir com a micro queratina da linha Specialist, vai ter essa hidratação à base da castanha. E aí o finalizador... Porque a linha é completa, né, gente? É completa. Que também vai manter o cabelo hidratado por mais tempo, cuidando do sol, da luz e também com fio de solar. Adorei, gente. É muito top. E nós vamos mostrar nos próximos programas o passo a passo, porque é claro que eu vou vir aqui pra degustar esse detox. Porque eu sei também que tem uma outra novidade, que o Vini foi gravar todo o treinamento, né, Letícia? Isso. O Vini, ele foi convidado pela diretoria da BioStratos pra fazer o passo a passo que vai passar nos vídeos do YouTube, de treinamentos, de toda a distribuição da BioStratos, pra ser utilizado como treinamento. Gente, isso é muito chique. Vini, me espera que eu tô indo aí pra fazer essa degustação contigo. Letícia, a partir de quando as mulheres já podem procurar essa linha? Então, a partir de outubro já estará nas lojas. Podem procurar nas lojas que já tem BioStratos, com certeza. Ninguém vai ficar de fora, todo mundo vai querer ter esse produto maravilhoso e fazer uma desintoxicada nos fios. Quem não quer, né? Adorei. Então, mulheres, olha só, já aguardem linha detox chegando em outubro nas lojas pra deixar o seu cabelo muito mais lindo e na moda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho